Transporte Uma das intervenções que acaba de ser iniciada é a construção da ponte sobre o Rio São Francisco na MG 402, no norte do estado. A estrutura será uma das maiores já construídas em Minas Gerais, com cerca de 1 km de extensão, conectando as regiões norte e noroeste do estado. Com investimento previsto de 113 milhões de reais, a conclusão desta ponte deverá acontecer em outubro de 2023. Sônia Nery, da Agência Minas, tem mais informações. O governo de Minas, por meio da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e do DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, lançou o maior pacote de obras rodoviárias da última década. Com cerca de 2 bilhões de reais em investimentos, o Provias vai requalificar trechos da malha mineira com obras de pavimentação, construção de pontes e recuperação das rodovias. Durante o lançamento, o governador Romeu Zema destacou a importância do investimento. Provias, o maior investimento em infraestrutura da última década. É um processo que vai levar tempo, é de longo prazo, mas que vai mudar a realidade das rodovias mineiras. Estamos aqui agora dando esse pontapé, temos muito o que fazer, mas pelo menos agora, em vez das nossas estradas continuarem se deteriorando, elas vão tomar o caminho inverso. Romeu Zema também falou sobre os reflexos econômicos esperados com a realização do Provias, que prevê a geração de cerca de 8 mil empregos diretos e 24 mil indiretos. Do ponto de vista econômico, é gigantesco o impacto. Quando você tem uma malha viária, uma infraestrutura bem estruturada, você consegue atrair mais investimentos. As ações previstas no Provias se dividem em dois eixos. Melhorias no pavimento das estradas em pior estado de conservação e pavimentação e construção de pontes, com foco em viabilizar novas ligações entre importantes regiões de Minas Gerais. Em relação aos recursos destinados ao programa, 1 bilhão e 400 milhões de reais é oriundo do termo de reparação assinado com a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho. Outros cerca de 120 milhões de reais são do termo de ajustamento de conduta firmado entre o governo de Minas e a Fundação Renova. O restante é fruto de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras. Da Gécia Minas, Sônia Nery. Hehehe, mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, sô. É isso mesmo, é facinho, facinho, sô. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? Hehehe, hehehe. Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Antônio Teixeira, Antônio Mendes, Ivonaldo Cavalcante, Jorge Campos, Joedson Silvestre, Thiago de Freitas Medeiros. Tem também o Roberto Ítalo, Elisete Machado, Iago Prado, Anderson Luiz Silva, Pedro de Sá, Hugo Zanon, Alex Santos, Gil Moraes, David Gonçalves, Rogério Marques, Saulo Botelho, Rafael Andrioli, Wanderson Melgaço, Claudio Milas, Tomás. Tem também o Sérgio Barcelos, Thiago Rosa Maciel, José Carlos, Juninho Pereira, Luzia dos Passos e Alessandro Ruiz. E pro casal, Cleide e Ataíde. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos vocês. Pra minha esposa Paula, um beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.